Galera, nós estamos aqui mais uma vez na temporada 2016 Com o Bruninho cortando a mão de óculos Equipe seca posto, tamo junto Tá lá o nosso amigo Negão, novo integrante Parceria tá firme aí, viu galera? Tá aqui o Igor Doida E aqui é o Ilustre Aqui não é ninguém não É o Manelli É o Manelli Macaco É ele O dono da pousada, a melhor pousada que tá tendo na região Opa! A pior pousada que tá tendo Galera Procurou lajear É só vir aqui E aí Manelli, o que você tem pra me falar? Tudo bem Fala aí, moço Fala um pouco sobre a pousada Os peixes, muito peixe Muita caranha Nós temos esse vídeo diante aqui do São Paulo, Rio de Janeiro Tudo nem procurado o Manelli É só vir aqui, viu? É o Manelli Macaco O melhor guia que tá tendo na região Depois do poste lajeado Primeiro à esquerda 50 metros É temporada 2016 E aqui é tudo na hora Aqui o atendimento é vivo Mandioquinha aí, daquele jeito Latrinha A latrinha E a gente seca a lata que é apresentando E é nóis, é nóis aí Na temporada 2016 Faltando o Rony Coisa Olha aí, ó A latrinha não falta não Olha aqui esse Manelli Aqui é o Manelli É, rapaz, aí que é Manelli 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 Manelli